Eliseu, irmãos, ele é um exemplo pra nós. Eliseu, ele é o tapa na cara de Satanás. Eliseu, ele é semelhante a Jó, né? Jó, ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele se desviava do mal. Então, ali, Elias, Eliseu, ele, quando ele passava ali, aquela mulher que era rica, era uma mulher intensa e poderosa, ela nem precisava, irmão, dar testemunho daquele homem, porque ele não gostava da pessoa que não, mas ele dizia para o seu marido, eis que ali vai um verdadeiro servo de Deus, eis que ali vai um verdadeiro homem de Deus. Irmão, será que nós como igreja, será que nós como um membro aqui da casa do Senhor, será que nós estamos dando esse testemunho que nós passamos? Será que realmente somos aquilo que o pastor é o que falou? Quando alguém está prestando, será que as pessoas vão nos procurar para orar? Será que as pessoas vão nos dar crédito a pessoas que nós somos como servos de Deus? Ou nós estamos dando um mau testemunho? Ou nós estamos dando um mau exemplo como os cidadãos do céu? Nós temos que meditar, igreja. Nós temos que meditar, porque a palavra do Senhor fala em Apocalipse 22, 12, eis que cedo o Senhor vem, e o Senhor traz a repubência para dar a cada um segundo as suas obras. Como é que estão as minhas obras diante de Deus? Como é que estão as minhas obras diante de Deus? As minhas obras estão boas ou estão mal? As minhas obras diante do Senhor, elas estão dignas de receber a repubência, ou não estão dignas de receber a repubência? Ou até o último maravilhoso. Então, irmão, nós devemos meditar cada vez mais na palavra do Senhor. Isso aqui que nós devemos ler, nós devemos meditar e colocar em prática. É aquele que foi dito outra hora aqui pela Grã-Celma. Porque as vezes, irmão, nós vêm para a igreja, nós nos cuidamos, né? Por alguma coisa. Passamos a conversar, passamos a olhar para lá do B, para lá do A, e esquecemos de ouvir a palavra. Muitas vezes o Senhor está falando para o nosso. Porque a palavra de Deus é assim, irmão. Infelizmente, quem não recebe a notação da própria do Senhor, não está digno de morar no céu. Porque a própria palavra do Senhor fala do Senhor, ele açoa, ele castiga aquele que ele ama. Então, se o pastor traz uma palavra que é árdua, se o obedece uma palavra que é árdua, se o diabo quer uma palavra que é árdua, se qualquer pessoa quer uma palavra que é árdua, e eu sinto que é para mim, eu quero tirar meu corpo de banda, eu não estou digno de morar no céu. Porque eu não estou recebendo a bênção do meu Deus. Então, se eu amo o Senhor de todo o meu coração, se eu amo a palavra do Senhor, eu tenho que receber essa palavra para mim. Eu tenho que passar a vigia a mais. O que é que eu estou fazendo? Eu tenho que passar a vigiar sobre a minha vida cotidiana. Eu tenho que passar a vigiar com quem é que eu estou andando, com quem é que eu estou conversando. Será que nós estamos dignos de ser chamados filhos de Deus? Isso é palavra poderosa, irmão. Ser filho de Deus não é ser qualquer coisa não, viu? Ser filho de Deus é ser sacerdote, é ser profeta, é ser dentro do céu maravilhoso, que Deus só dá para aquele que é fiel. Porque o infiel, ele não entra na cara do Senhor não, é fiel. Porque o infiel, na primeira dificuldade, que ele começa a levar nas costas dele, ele deixa a casa do Senhor e vai embora. Porque ele não aceita correção. Então, se o Senhor usa de alguém, irmãos, pode ser quem for, do mais simples ao de cargo mais alto, aquele exercício que é meio que falando. Se o Senhor traz uma palavra de correção, vamos colocar no nosso coração, irmãos. Vamos nos dobrar dentro do Senhor, pedir merda ao Senhor, falar para o Senhor que só nós não conseguimos, mas com o Espírito Santo de Deus faremos com ele. Lembre-se sempre dessa palavra. O Senhor não escolhe os capacitados. Os capacitados não, já são capacitados já. Nós estamos mais para quê? O Senhor escolhe aqueles que têm o coração humilde, que falam assim, Senhor, só eu não consigo, só eu não posso, mas eu estou aqui, então, diante aos pés, Senhor, pedindo da tua misericórdia para que o Senhor venha, colocar no meu coração, e eu vou conseguir. É aquilo que o Senhor falou, o próprio Jesus falou, irmão. Ele não veio para aqui, ele não veio para os doentes, será que eu e você tínhamos coragem de morrer por uma prostituta? Será que eu e você tínhamos coragem de morrer por um idólatra? Será que eu e você tínhamos coragem de morrer por um medíocre de rua? Será que eu e você teremos coragem de morrer pelo estádio cheio de gente brincando em festa sem ter nada para oferecer para o Senhor? Talvez não tivesse, né? Mas já assiste eu. O Senhor tem essa coragem. O Senhor tem essa coragem, não. E essa coragem só aceita quem quer. Esse sacrifício só aceita quem quer. É por isso que o Senhor fala que naquele grande dia o Senhor lhe dará a ordem aos seus anjos, irmão. Para pegar aqueles que não quiserem dar para falar com o Senhor. E o Senhor fala que vai ser lançado nas levas misteriosas. E ali haverá pranto e ungido de dentes. Mas por que o Senhor vai fazer isso? É porque o Senhor é ruim? É não, irmão. É não. Você imagina você se sacrificar por alguém, você imagina que você dá a sua vida por alguém e a pessoa não valoriza esse sacrifício. O que você vai fazer? Nós como homem, nós como mulher, já dá vontade de fazer até besteira. Você imagina em Deus como ser condiciente, como Deus o importante que é dono de tudo. Então o sacrifício de Jesus não foi bom não, irmão. O sacrifício do Senhor é um sacrifício santo. É para mim você estar aqui hoje adorando aos todos. É para mim você estar aqui adorando o Senhor em espírito e em verdade. Só que muitas das vezes acontece isso, irmão. Glorificado seja o nome do Senhor que é o caso da igreja. Amém. Porque quando nós vêm para cá esse tempo vai adorar. Independente de que nós estejam com o Senhor, eu sempre vou dizer sobre essa obra. Eu queria pedir que um dia vai estar maravilhoso, vai estar lindo. Porque nós trabalhamos para dar o melhor para a casa do Senhor. Amém. Nós viemos refletir como é que está a nossa vida diante do Senhor. Eu digo para o nosso porque eu também, irmão, sou o pecador em meus irmãos. Eu não sou o mais fio pecador, porque o mais fio pecador é o inimigo. Porque nós somos pecadores, só que tem uma diferença, né? Lavados e remidos pelo sangue de Deus. E é isso que nos impede de estar no inferno. É porque nós aceitamos o sacrifício, o sacrifício justo, o sacrifício limpo, que só o sangue que Jesus poderia oferecer para Deus. E é por isso que o inimigo é muito perto da nossa vida, dia e noite, para nos guiar da presença do Senhor. Porque ele sabe que uma vez que nós aceitamos Jesus e não voltamos atrás, nós estamos salvos pela fé, irmão. porque a palavra de Deus vai derrubando os 8.1 que nem uma coordenação lá para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não faz mais, também tem o porém, né? Que não faz mais a vontade da carne, né? Mas faz a vontade do Espírito, né? Porque a gente diz que é assim, muitos estão na igreja, mas ainda bebem, ainda fumam. Deus tem o precórdio que alguém que ainda faça isso se estiver no nosso meio. Irmão, é tarde, vou para o inferno? Não é tarde não, irmão. Não é tarde não, irmão. Porque o Senhor Ele é bendito. Ele já é idói. É só o irmão ou a irmã se arrepender pedir perdão ao Senhor parar com os vícios que o Senhor perdoa e grande algo que o Senhor tem na sua vida. Grande algo que o Senhor tem na vida da sua família. Grande algo que o Senhor tem na sua casa. Aleluia! Glorificado, Senhor e nome do Senhor.